Eu tento encontrar no café de uma folha Que digo o que falo, só penso em você Mas não vou te esquecer Minha razão de ver, minha razão de viver Tô tentando saber, não consigo mudar Mas não vou te deixar Se um dia eu vier, outro alguém com você Não vou querer viver, mas tenho o que entender Por amor de você, sempre vou me lembrar Por você, sempre vou me importar Mas quem ama precisa de essência E de respeito Pois eu quero de um desse pé Teu sorriso e seja de pé Pra ouvir essa linda canção Respirar dentro da nossa relação Eu tento encontrar no caderno uma folha Que digo o que falo, só penso em você Mas não vou te esquecer Minha razão de ver, minha razão de viver Tô tentando saber, não consigo mudar Mas não vou te deixar Se um dia eu vier, outro alguém com você Não vou querer viver, mas tenho o que entender Por amor de você, sempre vou me lembrar Com você, sempre vou me importar Mas quem ama precisa de essência E de receita Pois eu quero de um desse pé Teu sorriso e seja de pé Pra ouvir essa linda canção Respirar dentro da nossa relação Fora safandeiro Tem a pegada mais segura pra você Revolução do forró Eita porração Galera do caminhão, cavalo branco Alô João, alô João filho Papai me veste o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu sei você de casa Papai me veste o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu sei você de casa Do cinco da manhã Papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me vim Foi engarrafa beira, caçaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento Papai me vim Foi engarrafa beira, caçaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me vim Foi engarrafa beira, caçaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento Papai me vim Foi engarrafa beira, caçaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Alô meu amigo, careca A gente catiga Eu tá com razão Pancadão, treme, treme Papai me veste o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu sei você de casa Papai me veste o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu sei você de casa Do cinco da manhã Papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me vim Foi engarrafa beira, caçaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me vim Foi engarrafa beira, caçaça pra todo lado Desculpa, eu só lamento Papai me vim Foi engarrafa beira, caçaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Galera do Celta, o burro preto Paredão menstruada, o João do Portela Paredão Celta, cabaré Paredão gladiador Paredão gladiador Paredão E tanto que eu corri atrás E o nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz e tudo Você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Por tudo é a traição Porque eu Nunca tive essa coragem Mas eu vou ter oportunidade De destruir A nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Para Francisco Divulgações Bora DJ Claudio Mix Equipe J.K.net E tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz e tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Por tudo é a traição Porque eu Nunca tive essa coragem Mas eu vou ter oportunidade De destruir A nossa relação Vou ir embora Essa aliança joga fora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Pra não voltar mais Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz E o nome dele é Reneghete Isso é rolo, sou no forró Alô, sul, alô, recente Galera do São José de Vindo Bora Reneghete Lava Jato Otação Bora DJ Claudio Mix Bora Francisco Divulgações Ode acabando de beber Olhando o Instagram Em tempo de morrer A gente terminou Que ela tá lá Com as amiguinhas Rotando pra torar Tá de sortinho curto Descendo até o chão E cada rebolar É um juiz do coração Oh, oh Saudade dói Saudade dói Renatinha Dá uma senção Sai pra nóis Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá o canção sair pra nóis Galera do bar do Didi de Cachaceira, espetinho do João, o velho espetinho da região Hoje acabando de beber, olhando o Instagram e tempo de correr A gente terminou, ela tá lá, com as amiguinhas votando pra corar Tá de chortinho curto, descendo até o chão, e cada rebolada é um chute do coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá o canção sair pra nóis Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá o canção sair pra nóis Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá o canção sair pra nóis Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá o canção sair pra nóis Galera do Cedês, Terra Norte FM Vitor e Cláudio, meus filhos Hoje acabando de beber, olhando o Instagram e tempo de correr A gente terminou, ela tá lá, com as amiguinhas votando pra corar Tá de chortinho curto, descendo até o chão, e cada rebolada é um chute do coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá o canção sair pra nóis Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá o canção sair pra nóis Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou me sai com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, caça só vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Alô, empresário Henrique Amaral, de Brasília Ativa elevadores, patrocinador oficial da evolução do forró Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou me sai com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, caça só vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Olha a evolução do forró Alô, empresário Henrique Amaral, ativa elevadores Contei você foi me iludir, achando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombra extrazinha tomar Tô te esperando aqui no mar, aqui as sete horas já são mais de ontem Pensa que eu não vi você passar Na bato vermelha, tatuagem, conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototagista? Letícia, Letícia, tô saindo do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototagista? Letícia, Letícia, tô saindo do bar com você ou com a polícia? Letícia, 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 Letícia E de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Tô saindo do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Tô saindo do bar com você ou com a polícia? DJ Cláudio É o valor show do forró Falou que ia ligar e não ligou Que o love dessa vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Boa Bora Romário Bora Romário Galera do Bacriuli Eita, com a razão Bora Chico Maru Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Eita porração, evolução do porró, a pegada mais segura pra você Eita porração Falou que era fácil esquecer, chegando o bebê Falou que não ia me procurar, mas o primeiro boy começou a me ligar Saudade bateu, o peito doeu, se arrependeu Tá vendo aí, correndo atrás de mim, com um copo de sim Foi só bebê pra lembrar, bebê pra lembrar, saudade bateu, tá querendo voltar Foi só bebê pra lembrar, bebê pra lembrar, saudade bateu, tá querendo voltar Foi só bebê pra lembrar, bebê pra lembrar, saudade bateu, tá querendo voltar Foi só bebê pra lembrar, bebê pra lembrar, saudade bateu, tá querendo voltar Falou que era fácil esquecer, chegando o bebê Falou que era fácil esquecer, chegando o bebê Falou que não ia me procurar, mas o primeiro boy começou a me ligar Saudade bateu, o peito doeu, se arrependeu Tá vendo aí, correndo atrás de mim, com um copo de sim Foi só bebê pra lembrar, bebê pra lembrar, saudade bateu, tá querendo voltar Foi só bebê pra lembrar, bebê pra lembrar, saudade bateu, tá querendo voltar Foi só bebê pra lembrar, bebê pra lembrar, saudade bateu, tá querendo voltar Foi só bebê pra lembrar, bebê pra lembrar, saudade bateu, tá querendo voltar O nome dele é Reneguetinho E Ferrola o seu Me dá um tempo pra pensar Tenho que ter a coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando E o problema não é você Tenho que ser eu de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração zumbir Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Toda pessoa querer me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho que ter a coragem Tenho que ter a coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando E o problema não é você E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração zumbir Tenho medo Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar 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 Toda pessoa querer me usar Bora, Zé Orlando Patrocador oficial da evolução do forró Bora, Zota Alves, Multimídia Bora, evolução do forró Uma das especial, meu amigo Xé Do assentamento Irassema Tava cantando de galo Mas sua voz ficou fraca Depois que tomou uma surra E chicote de chivata Quem usia igual leão Caminhando igual uma gata Só pra você aprender Como é que se maltrata Retaca, retaca, retaca Segura que lá vai taca E taca, retaca Retaca, retaca Segura que lá vai taca Eu disse é taca Retaca, retaca Retaca Segura que lá vai taca Retaca, retaca Retaca Segura que lá vai taca sociaux daela Mas sua voz ficou fraca Depois que tomou uma surra De chicote de cibata Tem um dia igual leão Tá me ama igual uma gata É pra você aprender Como é que se maltrata É taca, é taca É taca, segura que lá vai taca É taca, é taca É taca, segura que lá vai taca É taca, é taca É taca, segura que lá vai taca É taca, é taca É taca, segura que lá vai taca Bora, bora, forro azul Evolução do forró Ao vivo pra você Tava cantando de galo Mas sua voz ficou fraca Depois que tomou uma surra De chicote de cibata Tem um dia igual leão Tá me ama igual uma gata Só pra você aprender Como é que se maltrata É taca, é taca, é taca É taca, é taca, segura que lá vai taca É taca, é taca É taca, segura que lá vai taca Eu disse, é taca É taca, é taca, segura que lá vai taca É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca Eita, porrazão, revolução do forró Eita, menino, eita, porrazão Bora, Romário, olha a taca, Romário